Bom gente, boa noite. Chegando aqui, vamos pegar aqui a chegada do Caixa Móvel, né? É um local que vai ser feito em Itapajé Cachos e escolas reformadas e novinhas Cidade empreendedora em Itapajé Chegou, chegou o Caixa Móvel em Itapajé Então vamos registrando aqui para mostrar essa qualidade que vai ficar é uma responsabilidade da Prefeitura de Itapajé Pronto, boa tarde, boa tarde Bom começo de noite quase, né minha gente? Chegada aqui do nosso Vete Móvel, pela primeira vez Itapajé recebe esse grande equipamento aqui para cuidar do bem-estar dos nossos animais dos nossos pets de Itapajé E eu já peço aqui para os nossos amigos que estacionaram aqui os carros, tá? Para que a gente possa retirar os donos aqui dos carros, tá bom? Corola aqui estacionado Vamos tirar rapidinho só para que a gente possa estacionar fazer aqui rapidamente nosso momento de solenidade da entrega do nosso Vete Móvel A Prefeitura de Itapajé A Prefeitura de Itapajé segue avançando também no cuidado e no bem-estar animal aqui no nosso município Com história, na educação e infraestrutura Itapajé Itapajé A Prefeitura cuida das pessoas tem VFs informadas tem mutilões de ultrassonografias atendimentos do CEM os postos de saúde tem médicos nos traz novos computadores a saúde avançando Itapajé creches e escolas reformadas Nossa Prefeita Doutora Goretti já está por aqui também o nosso Secretário Executivo também por aqui nosso amigo Eric Douglas representando o nosso Secretário do Estado Célio Sturnett também da Proteção Animal do Estado que eu já peço mais uma vez aqui para que os proprietários dos carros que estão aqui estacionados ao redor da praça perto do Pula Pula para que eles possam retirar, tá bom? Retirar aqui o carro para que a gente possa estacionar então o nosso vetimóvel chegando ao nosso município já convido a população aqui presente também quem estiver em casa dá um punho aqui para conhecer toda a estrutura por dentro eu já dou uma olhadinha eu estava muito lindo tudo novo eu vim ao três compartimentos para atender com toda a qualidade então tá aí já já a gente vai mostrar também no interior lá do do veículo eu vou mostrar um pouco a gente vê como é que funciona como é que vai fazer a lojinha nós já gravamos com o Luizinho ele explicou um pouco como é que funciona a responsabilidade da prefeitura vai ser responsabilidade da prefeitura e aí a gente vai com certeza vai ter a divulgação aí desse cronograma do vetimóvel o proprietário do carro parte da MQB1C3 estacionado aqui na praça por favor vou tirar aqui o carro rapidinho mais é rápido tá gente aqui para que a gente possa realizar com a nossa sensibilidade entrega do nosso vetimóvel de Itapajé então vamos aguardar estamos aguardando agora são 18 horas em Itapajé hoje oficialmente a entrega do vetimóvel o veículo que vai é uma responsabilidade da prefeitura do município Itapajé aí da Secretaria de Saúde e vai ter através desse veículo desse trailer que vai aí haver as as castrações o atendimento veterinário então nós vamos acompanhar e aguardar como é que vai ser a divulgação desse trabalho o pai também vai estar sempre acompanhando a gente tem acesso ao doezinho do rádio e ele vai com certeza passar todas as informações desse desse trailer que vai fazer essas castrações Mostra aqui Mostra aqui Chegou o vetimóvel aqui no município de Itapajé mais uma vez eu só dito aqui algum o secretário do rádio um ar-condicionado de um C13 nós vamos trazer todos os detalhes dessa entrega que vai ser de muita importância para o o secretário César Bastos secretário de saúde de Itapajé que é presente vai ser importante para a população então a gente vai aguardar aqui mostrar aqui o povo Boa noite a toda educação presente também quero conhecer nessa conquista muito bem muito bem gostar de tudo vamos aguardar aqui a chegada a entrega oficial esse trailer que vai ser o local onde vai ser feito essas castrações então já já eu trago para vocês então vamos mostrando aqui aguardando aqui o portão mais um equipamento tão importante né gente como os nossos pets aqui de Itapajé é preciso então vamos lá esperando aqui um equipamento desse para que a gente possa aguardar para a gente mostrar aqui já já a entrega oficial vamos ver aqui a fala da prefeita Itapajé agora de Caetano também do secretário de saúde que também vai falar vai mostrar então não vamos então você aguarda aí você vai acompanhando tudo isso é um veículo que é equipado esse tipo de atendimento né aproveita aqui aproveita o meu nomeio aqui lá para a atitude gravar aqui com o assessor eu converso com o secretário executivo da parte da proteção animal do estado do Ceará Eric Donas Eric a importância do município como em Capajé está adquirindo um vejo móvel boa tarde boa tarde muito importante né essa iniciativa eu agradeço muito a raça aqui com a Goreste por ter essa sensibilidade né eu acho que o Ceará inteiro ele está abraçando essa causa tendo uma mudança de paradigma em relação aos animais sabendo que os animais não são coisas animal realmente ele sente fúmulo e a gente trazendo essa mudança a gente acaba cuidando mais desses animais então o Itapajá está de parabéns está de parabéns por essa grande iniciativa essa grande conquista né eu quero agradecer também o deputado o Salve junto ao Tequim e o Emendas para que também isso possa que pudesse ser possível hoje aqui junto com a gente um equipamento com o Alves ele também pode controlar a questão da natalidade de cães e gatos dentro de cima olha ajuda bastante a questão da castração ela não é só a questão do controle populacional a castração ela também ela previne vários tipos de doença também no animal então isso realmente ajuda sim na questão da saúde do animal e também na questão dos homosos você cuidando do animal também está cuidando do ser humano recentemente criada como tem sido o trabalho da Secretaria da Proteção Animal aqui no estado do Ceará quais os projetos para também chegar até os municípios como Itapajé pronto a Secretaria ela é recente mas a gente já está com dois editais aí já preparados sendo feitos então agora em alguns momentos finais já para poder serem executados uma das coisas que a gente está fazendo é o convênio do estado com clínicas particulares isso vai ajudar muito na questão de uma pessoa que não tem condição de uma consulta levar o seu animalzinho para consultar ou castrar numa clínica particular ela vai ter condição porque essa clínica vai ser conveniada e a pessoa pode levar o seu animalzinho para essa clínica então aqui em Itapajé abrindo esse edital as pessoas se inscrevendo se inscrevendo quando ao projeto o Instituto de Itapajé acaba sendo contemplado por essa iniciativa a Secretaria da Projeção Animal também para parceir com a ONGs uma causa animal no interior do Ceará é um outro edital da Câmara que é justamente aportar recursos para homens para poder ajudar na questão tanto da castração da clínica médica questão da ação e do material de limpeza a gente sabe que as ONGs elas fazem um trabalho excelente e também um trabalho social em cuidar desses animais porque também isso é uma coisa então estão muito doentes eles pegam esses animais recatam esses animais cuidam desses animais e eles precisam de fazer os rios para poder ajudar esse animal a se recuperar então é um trabalho excelente que as ONGs desempenham e a Secretaria vai estar ajudando a brilha de tal para essas ONGs se inscreverem e receberem um título para poder ajudar nessas despejas muito obrigado pela sua atenção muito obrigado a gente aproveita também e começa para a prefeitura a importância do município que é então aplicado esse recurso do secretário Sérgio Espeiras na aquisição desse Vete Móvel boa noite boa noite hoje é um momento de muita alegria estamos aqui com o nosso secretário do Eric e o Itapagé está sendo presenteado com esse com esse Vete Móvel que vai ser a maior alegria daqui aos nossos petes aqui para lhe recepcionar porque o Itapagé nunca teve ajuda de gestão para a entidade para aquele grupo que gosta dos animais que cuida o bem deles e nós passamos pela Câmara um decreto que foi aprovado nós vamos doar 2.500 reais mensais para que esse dinheiro eles usem com o que for necessário ou alimentação ou aluguel do imóvel e aqui está a aquisição que o deputado Sérgio de Curitiba doou para o Itapagé 200 mil onde nós aplicamos neste Vete Móvel e nossos petes agora vão ter conforto e um bom atendimento porque nós temos veterinário aqui no município efetivos então nós vamos fazer um calendário uma programação onde será contemplado os bairros os distritos com atendimento no Vete Móvel com atendimento de qualidade climatizado depois nós vamos abrir para todo mundo visualizar o grande presente que nós ganhamos do deputado Sérgio Estudici o Vete Móvel já vem completo com equipamentos como insumos para que os veterinários já possam então atuar conforme o calendário que vai ser elaborado o calendário elaborado no início vai ser para consultas e vacinação as cirurgias já é uma segunda parte onde depois juntamente com o nosso secretário nós vamos conversar né secretário o imóvel os 200 mil foi no imóvel né nesse imóvel muito louvável e depois nós continuaremos o nosso trabalho não vai parar aqui não aqui apenas o início nesse meio já começa a funcionar com essas consultas não porque dezembro vem natal ano novo recesso nós vamos iniciar em janeiro janeiro já inicia o atendimento e toda a programação onde vocês vão divulgar na rádio e nós vamos ter o local de atendimento e não tínhamos aonde eles seriam atendidos você deve saber que eles eram atendidos em praça pública né a vacinação e agora será feito no local adequado a que secretaria ficará vinculado ao VEDmóvel esse VEDmóvel ele é ele é vinculado à secretaria de agricultura então esse contrato né foi feito assinado pelo nosso secretário Zé Aib o pai também para a parceria para a atuação também do caixa imóvel percorrendo a cidade e dos distritos nós estamos trabalhando em parceria todos unidos para um só objetivo então é gestão o pai todo mundo que quiser vir contribuir vai ser bem-vindos muito obrigado pela sua atenção vamos lá mostra aqui o equipamento né a secretaria do centro de estúdio assembleia para o chão vamos lá vamos lá então já já vamos lá eu estou descendo aqui algumas fotos e já a gente vai mostrar um pouco de novo de novo de novo do começo do começo só tem que fechar mais do começo tem que vir mais perto mais perto e hoje estamos aqui agradecendo a presença do nosso secretário Eric e trazendo esse grande presente aos pés de Itapagê que é uma aquisição do nosso deputado sério estudante que vai dar uma melhor qualidade aos nossos pés vamos ter um ambiente climatizado adequado para serem atendidos realizadas as vacinações e futuramente faremos o planejamento para o trabalho continuado então é agradecendo que estamos hoje recebendo esse grande presente para os nossos pés esses animais tão queridos nossa show que bacana e aí vai ficar muito escondido ó se ficar desse jeito não tá aí vamos lá o Tassi do Ferreira você viu aí que isso vai funcionar a partir de 2024 como a prefeita falou anunciou só a partir de 2024 também porque tem as festividades de final de ano tem a o final do do ano então assim não vai ter como fazer a logística para funcionar ainda no ano de 2023 mas já tá comprado já tá sendo organizado o cronograma você vai vendo como é que vai ficar os locais a ser divulgado ainda pela Prefeitura Municipal de Itapajá então então vamos já já concluir o nosso trabalho a gente já tá vendo aqui a entrega né e vou mostrando aqui é só prender então tá aí então entregue né a gente vai esperar que já já tem entrevista lá no nosso programa Papo Retocast não tem como ficar até no final né mas a gente já é mostrando aqui a entrega né oficial do vetmóvel aqui pro município mas as atividades já vão funcionar de fato em 2024 né já foi falado aqui pela Prefeita do município numa entrevista que ela falou agora pra Atitude FM então entregue né o equipamento vai ser entregue agora e agora é acompanhar como é que vai ser o cronograma de atendimentos aos pétis aqui do município de Itapajá então a gente é uma função também nossa acompanhar como é que vai ser foi falado também nessa entrevista que a Secretaria responsável pelo equipamento vai ser a Secretaria de Agricultura do município de Itapajá então mais uma informação que a gente tem a Secretaria de Agricultura é que vai ficar responsável por esse equipamento vamos acompanhar como é que vai ser essa logística para cuidar aqui dos pétis do município de Itapajá como você viu aí não sei se vai ter fala das autoridades lá nós não vamos ter mais tempo porque nós já vamos para uma outra entrevista a gente vai receber já já o vereador Douglas Mota que vai falar sobre vários assuntos do município Itapajá o Douglas que é vereador e também é pré-candidato a prefeito do município então já já se liga no nosso canal no nosso blog que tem mais entrevistas para você internauta que gosta da boa informação então já já a gente vai trazer detalhes de tudo isso então entregue muitos detalhes a gente vai trazer no decorrer dos dias mas de fato somente em 2024 que começam aí os atendimentos para os pétis aqui do município de Itapajá como a prefeita falou o mês de dezembro são muitas atividades e não teria como fazer essa logística então somente em 2024 que o equipamento vai ter realmente a função de fazer essas gastações agora para vacinação para essas coisas mais serviços menores com certeza ele vai ser utilizado então a gente gravou também com o Luizinho Luizinho do rádio que é ligado ao pai e ele fala também sobre essa questão que vai acompanhar tudo isso então só concluir aqui agradeço pela audiência e até qualquer momento do blog Papo Red trazendo muita informação muita notícia para você obrigado aí de verdade pela audiência e até já já em entrevista lá no nosso programa no nosso programa de entrevista do Papo Red podcast e aí Júlio não beleza né beleza bom gente vou encerrar aqui porque não vai ter mais tempo a gente vai para outra entrevista agora agradeço a vocês que acompanharam então já já está entregue oficialmente o velho